Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje as meninas vão me mostrar que a matéria pura não é só remédio, não é, Gurias? Nem creme de tratamento, que tem presente também, não é? Exatamente, então a ideia que tem é que na farmácia você só encontra medicamentos, né? Mas não, a gente trabalha com qualidade de vida, com produtos para beleza e nada melhor do que ganhar um produto que vai aumentar a tua autoestima. Mas com certeza, eu acho que é sempre um presente bem-vindo, não é? Exatamente, e daí a gente tem assim ó, de todos os valores, que eu vou começar a mostrar. Bom, para começar as embalagens são lindas, não é? É, olha só, esse sachê que a Karen está pegando, isso aqui que a Karen pegou, olha o cheirinho, né Karen? Uma delícia! Então assim ó, quer um presente, presente baratinho para dar, imagina, custa 18 reais um sachê desse e é uma lembrança. E é uma lembrança, tu mostra que tu lembrou da pessoa, né? Exatamente, outra, dois sachês sairiam por 30 reais, né? Então, quem é que não gosta de abrir um guarda-roupa e sentir aquele cheirinho bom, exalando nas suas roupas, né? É verdade, que tu pode sentir aqui que a gente... Até a TV não vê, mas a gente sente o cheirinho dele adiante. Até eu digo assim ó, quem vai para a praia também, onde aqueles armários, por mais que a gente limpe, fica com um pouquinho de cheirinho de mofo, né? Então, é um presentinho bom para dar para as pessoas botarem no armário, falando até em cheirinho de mofo, a gente tem este produto aqui, que é um aromatizador de ambiente e também de tecido e ele tira odores ruins, até assim ó, por exemplo, para quem tem pet, a casa com pet, né? E que às vezes a pessoa que está morando ali não sente o cheiro dos cachorros, né? Mas a pessoa que vai visitar sente, borrifa o ambiente com ele, para tirar cheiro de mofo também, olha, fica uma delícia. Eu fui abrindo aqui, fui adiantando. Mas pode abrir aqui. Esse aqui é um creme hidratante para o rosto, né? Ele também é um preço extremamente acessível, ele é um creme que tem ácido hialurônico, vitamina C, né? Um super presente, né? Um super presente e viu na embalagem que tem. Esse aqui é para a gente dar para aquela amiga que a gente gosta de verdade. Exatamente, presente para a mãe, para a amiga. Tem muita coisa, né, gente? Olha que lindo isso aqui. Esse é um lançamento nosso, novo. A gente até trouxe o kit inteiro aqui embaixo. Que ele é... Está aqui, né? Isso. Esse aí. E olha que lindo para deixar na bancada. O nome dessa linha se chama Proaging. Tá. O que que quer dizer? Que é para a pessoa, a partir dos 30 anos de idade, né? Que também pode se usar quem tem mais idade também. Eles servem para todo tipo de idade. E é uma linha completa. Desde o... O hidratante. O sabonete. Primeiro o sabonete. É. Depois tem o Proaging diário. Que é esse aqui. Que tem filtro solar. Não, esse é o noturno, o outro. Ah, é o noturno. Esse aí. Ele está com a Carmen. Tá. Então, assim, ele é um produto multifuncional. Que hoje também a gente fala muito antipolúxamo. Porque já está provado que a poluição gera muitos radicais livres na gente. E daí acontece o envelhecimento, né? E esse conta-gotas aqui? Isso aí são gotas preciosas. Isso é maravilhoso! Essas gotas, ele é um óleo, que ele é um óleo seco. Então, tu coloca ele e tu vai sentir que ele não... Ah, mas ele é para ser usado em que região? No rosto. É maravilhoso! E dá para usar nos cabelos. Ele é antifreeze. Então, bota umas gotinhas na mão e passa no cabelo antifreeze. Ele tem, só para te ver, para nele, que ele é lindo. Ele tem dez vezes mais... Mais retinol, que é do que o óleo de rosa mosqueta. Então, ele ajuda a clarear a pele. Ele é riquíssimo em vitamina F, em vitamina E. Ele é um super óleo. Gurias, aqui temos o sabonete. Essa linha aqui para lavar, maravilhosa. Para lavar. E isso, daí temos os cremes hidratantes, todos, né, Carmen? Tá, e aquele azulzinho, o que que é? Um booster de ácido hialurônico. Gente, então fica aqui a super dica da matéria pura. Se você ainda não comprou o presente de Natal, aquela lembrança para aquela pessoa querida e quer se fazer presente, você sai na matéria pura, né?